Bolsonaro faz discurso a apoiadores em Londres e é alvo de protesto. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Pierre, desembarcou na manhã deste domingo, dia 18, em Londres, onde participará do funeral da Rainha Elizabeth II. Ele foi recebido por centenas de apoiadores, para quem discursou, mas também foi alvo de protesto de uma ONG de direitos humanos. Bolsonaro faz discurso a apoiadores em Londres e é alvo de protesto. Daniela Franco, RFI Daniela Franco, enviada especial do RFI a Londres. Bolsonaro desembarcou na capital britânica por volta das 9 horas da manhã pelo horário local, 5 horas em Brasília. Logo depois, se dirigiu à residência do embaixador brasileiro em Londres, no local dezenas de apoiadores já o guardavam. Muitos outros chegaram logo depois em uma mobilização previamente organizada através das redes sociais. Na sacada, a residência do embaixador-presidente fez um discurso de cerca de 5 minutos em tom de campanha. Ele explicou que o motivo principal de sua vinda a Londres é o funeral da rainha, por quem expressou profundo respeito. Em seguida, afirmou que vai vencer as eleições presidenciais no primeiro turno e já atuou as belezas naturais do Brasil e elogiou o maravilhoso povo brasileiro. Vestido de verde e amarelo, seus apoiadores o ovacionaram. Durante as várias horas que passaram no local, os bolsonaristas cantaram o hino nacional, gritaram frase de apoio ao presidente, se manifestaram contra o ex-presidente e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e fizeram muitas críticas à imprensa. A polícia de Londres teve de proteger alguns jornalistas de certos manifestantes mais exaltados. Desconfiança na imprensa. Não houve violência física, mas alguns militantes se recusaram a conversar com a reportagem da RFI, expressando sua desconfiança na imprensa. Outros participantes aceitaram responder algumas perguntas, como as amigas de Tereza, Rita e Tatiane, que se dizem grandes admiradoras do trabalho do presidente. Sabemos que o presidente não está aqui por um motivo feliz, mas nós viemos prestar homenagem a ele, diz Rita. Eu acredito que as pautas que ele defende e com toda a esquerda contra ele, estamos aqui apoiando Bolsonaro, frisou Tatiane. O brasileiro Márcio viajou de Liverpool no noroeste da Inglaterra para participar da mobilização e prestigiar o presidente. Segundo ele, desde a volta da democracia do Brasil, em 1984, não houve ninguém igual a ele. Não tem como não reconhecer o que ele faz pelo país, ressalta. Leonardo, Alexandre e Sérgio, três dos organizadores da mobilização, expressaram a felicidade de conseguir reunir centenas de manifestantes em um curto período de tempo. O evento foi organizado em apenas 24 horas. Não é uma manifestação de respeitosa rainha, mas é uma chance única de podermos vê-lo, apoiá-lo. Somos realmente contra a esquerda, sublinhou Alexandre. Protestos contra Bolsonaro. No local também ocorreu uma manifestação da ONG de Direitos Humanos Brasil Matters, que engibiu cartazes com mensagens como Bolsonaro é uma ameaça ao planeta e a humanidade e parem Bolsonaro pelo futuro do planeta. Os militantes, cerca de 10 pessoas, foram hostilizadas pelos apoiadores do presidente e tiveram de ser protegidos por policiais. Um dos porta-vozes da ONG, aí Rocha, expressou sua incompreensão com as violências verbais das quais foi alvo. Segundo ela, a vinda de Bolsonaro a Londres não poderia passar despercebida. Eles, apoiadores do presidente, tentaram passar essa visão de que todos aqui apoiam Bolsonaro. Bolsonaro diz, Bolsonaro deixou a presidência do embaixador do início da tarde, junto com a primeira dela, Michele Bolsonaro, e com a sua comitiva. Ele se dirigiu ao ex-mr. Raul para prestar homenagem à Rainha Elizabeth e assinou o livro de Condorências à Monarca. Neste domingo, ele ainda participa de uma recepção da Família Real Britânica para todos os chefes de Estado e de governos convidados. Na segunda-feira, dia 19, Bolsonaro estará presente no funeral da Rainha Elizabeth II, marcado para as 11 horas pelo horário local, 7 horas em Brasília.